Você gosta de subir a serra para fazer comprinhas? Então, vem comigo nesse vídeo. Eu vou te mostrar o polo de moda do Bingen e a feirinha de Taipava. Dite conhecer o polo de moda do Bingen na capela aqui em Petrópolis. O polo fica localizado na entrada da cidade, entrando pelo lado do Bingen, perto da rodoviária de Petrópolis e a BR-040. Você vai encontrar aqui lojas para todos os gostos, adulto, criança, acessórios e até móveis. E claro, na maioria delas, você tem o preço de atacado também, se você está vindo aqui para a revenda. Por esse e outros motivos, você costuma ver diversos ônibus de excursão por aqui. Então, fica ligadinho no horário de funcionamento. Segunda-feira, as lojas não abrem. Terça, quarta, sexta e sábado é de 8 às 18, mas agora na pandemia, algumas lojas estão fechando às 16 horas. E quinta-feira, eles costumam abrir às 5 da manhã, porque a galera madruga para vir fazer as comprinhas. E aí, vai até às 14. E se você ficou um pouco confuso, fica tranquilo, que vai estar tudo isso escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, vai até às 15. 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 E agora, bora colocar o pé na estrada e ir para a feirinha de Itaipava. Olha que estrada maravilhosa e que visual lindo. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! E aí, curtiram? Como é do polo de moda do Binha até a feirinha, é super rápido chegar na feirinha de Itaipava pela BR pela estrada e a estrada é linda. A feirinha fica às margens da BR-040 em frente ao Vila Itaipava Resort e você vai encontrar 390 estandes. Tem moda para qualquer estilo, gosto ou idade. Você vai encontrar restaurantes, lanchonetes e o estacionamento é gratuito. O horário de funcionamento é sexta-feira de 10 às 18 e sábado e domingo de 10 às 19. As sextas-feiras não são todos os estandes que funcionam. Então, bora dar uma voltinha na feirinha comigo? Você vai ficar encantado com a quantidade de opções. São estandes com malha, casaco, acessório, roupa de ginástica, roupa pet, decoração. Tem de tudo um pouco. A sua viagem não vai estar perdida e você ainda vai sair com a sacola cheia. E super feliz porque você encontra coisas de qualidade com preços ótimos. Bora então dar uma voltinha para vocês conhecerem mais um pouquinho. A sua viagem não vai estar perdida. 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 E aí, para você que faz comprinhas, você tem ótimas opções. Tanto no Binguem, que é mais pertinho, ou se você quiser esticar até a feirinha de Taipava, que também tem diversos boxes, com roupa, com acessórios para celular, roupa de criança, roupa de cachorro. Então, vale super a viagem não vai estar perdida. Então, vale super a visita à serra para dar aquela reorganizada no seu armário. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.